olha o banheiro meu, aqui ó случаi apagador mandei fazer um buraco aqui tenta sair de vindex, vidro de mars é pedra claro é pedra está vendo banheiro? arrumei umobile dova dobradiço de lata e aqui também, tudo certinho Bitlamo e dá para fazer manutenção tudo de granito a diferença dele aqui é a pedra Tá vendo aqui? Ó Então aqui Granito Aí ó Torre de granito que vocês estão vendo aqui Os granitos que vocês estão vendo aqui O meu banheiro, né? É a nova tendência, né? Aqui ó Ó Ó, até o puxo aqui, ó Até o puxo aqui, ó Até o puxo aqui, ó De pedra, né? Banheiro é só fazer de pedra Mas o problema é a porta, né? Ela tá vendo ela fixada lá Isso aqui sai Isso aqui sai e solta os parafusos aqui, ó É Só os parafusos aqui Aqui, aqui, aqui e sai pra lá Isso aqui é parafusado num ferrão que tem por cima aqui, ó Aqui ó, vem aqui e faz aqui, tá Então esse é o banheiro meu, né? Aqui ó Tão vendo aqui? Aqui ó Banheiro Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata A véia, veja, você tá bonitão na foto, hein? Ah, veja, você tá bonitão na foto Eu tô bonitão Hoje eu tô bonitão Ó o grupo, ó Os anos 70, 80 Ah, meu Deus Você tá bonita a foto Tô em cima do Da foto Banda Em cima da foto Aí, sin nowadays também Ah, meu Deus Fala logo, velho Aqui é É Meu quarto Meu quarto Os anos 70, 80 Ah, os anos 70, 80 Aqui o meu Ah, inverte Eu inverte Aqui é uma bagunça Esse negócio aqui é uma bagunça doida Televisão é uma jumenta Guarda-roupa da mulher É, isso é tudo maciço Rapaz, rapaz Vê, você tá com bermudão doido Rapaz Tá com bermudão doido, caralho Não, eu coloquei agora ali Coloquei agora, você achado um lixo Todos acharam um lixo aqui Aí, ó Cadê? Meu sistema solar Minha energia aqui é 24 horas Solar, energia solar Toca geladeira, toca tudo Ah, eu toco tudo Geladeira solar Energia solar Serão, a eletrolada aqui, ó Que é a cozinha lá de fora Aqui, ó É a geladeira, né? O frizz aí embaixo, né? Eu tô na chácara funda Amanhã eu tô com o couro preto E a sua luz O frizz aí E a sua luz